Famílias cobram da Prefeitura de Belém a conclusão da obra do residencial Neuto Miranda no telégrafo, iniciada há quase 10 anos. Eles protestaram na Avenida Arthur Bernardes, cobrando respostas. São pelo menos 168 famílias pedindo respostas. Eles foram remanejados desde 2011 com a promessa de criação de um conjunto habitacional. A obra só começou 3 anos depois, em 2014, mas até agora não foi concluída. Nossas casas eram tudo de madeira, casa muito humilde, mas a gente era feliz, certo? A gente sabia que a nossa área não tinha infraestrutura. As famílias remanejadas recebem um auxílio aluguel de 550 reais da Prefeitura de Belém. Com esse valor, o que a Floresnet, que está desempregada, conseguiu foi só uma casa de madeira de apenas um cômodo. Tudo aqui alaga, está tudo em cima dos tijolos, porque a maré vem e enche, e alaga tudo e estraga meus objetos. Alguns moradores precisam morar de favor na casa de familiares. Outros precisam complementar o valor para conseguir ter uma moradia melhor. O que eles estão dando para a gente é 500 reais, e as casas aqui no bairro são tudo caros, não só aqui como tudo por aí. Muitas vezes eu tenho que deixar de comprar alguma coisa para interar no aluguel. Parte do local que deveria receber essas famílias se transformou em um ponto de descarte irregular de lixo e entulho. Bateram em batistaca e depois pararam. Vem uma semana, um mês, não trabalha. Então a gente quer uma solução. A atual gestão da Prefeitura de Belém admitiu que as obras do residencial Neutomiranda ficaram paralisadas por quase 10 anos, porque havia uma falha técnica no projeto de engenharia e se comprometeu em concluir a obra. Em dezembro de 2021, a Secretaria Municipal de Habitação assinou uma nova ordem de serviço autorizando a retomada das obras por aqui. Quase um ano e sete meses depois, o terreno continua assim, sendo que a previsão para entrega do conjunto era para outubro deste ano. A SEAB trabalha incansavelmente para resolver o problema com a empresa, inclusive na perspectiva de trocar de empresa, para que a gente possa ter uma empresa que consiga dar conta do cronograma apresentado. A Caixa Econômica está ciente, o Ministério das Cidades está ciente desse atraso da obra, por isso que a gente tem buscado uma solução diferente, que é a possibilidade de ter uma nova empresa para que possa, de fato, fazer com que o cronograma possa ser cumprido. A obra foi orçada em quase 18 milhões de reais, com recursos da Caixa Econômica Federal. E até agora as famílias seguem sem respostas de quando vão morar com dignidade. É uma humilhação, porque a gente sofre diante disso aí, porque a gente fica enganado, não sabe o que fazer, porque eles vêm e falam uma coisa, no outro dia outra coisa, não dão uma resposta para a gente. Uma hora é empresa, outra hora é prefeitura, um jogo de ir para lá e para cá e nada se conclui.